federalização desse trecho da BR-135, porque se ela não for federal, não tem como colocar recursos federais nela. E aí, nós vendo o problema, pedimos, o Bolsonaro emitiu um decreto de que, se o governo do Estado repassasse essa obra para o governo federal, eles iriam recebê-la, porque, praticamente, no Brasil inteiro, não estão recebendo estradas para poder federalizar. Essa foi uma exceção. E a gente tem que agradecer aqui o Bolsonaro, o ministro Tarciso, o deputado Teirinho, a bancada mineira federal e também o senador Carlos Viana. Acontece que nós ficamos sabendo que precisava de um projeto de lei e entramos com esse projeto de lei para poder autorizar o governo do Estado a federalizar essa obra. O que aconteceu? O deputado Dalmo, da Comissão de Constituição e Justiça, imediatamente, pautou o projeto. O projeto teve um relator. Esse relator, o deputado Zé Reis, mudou bastante o projeto, colocando um trecho enorme da estrada, o rio ali entre Itacarambi e Mucambinho. Mas, tudo bem, foi aprovada a constitucionalidade, a juricidade desse projeto. E agradecemos muito aos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, principalmente o presidente, o deputado Dalmo, que pautou imediatamente. Daí a pouco, nós então pedimos ao deputado Léo Portela e aos integrantes da Comissão de Transportes e eles pautaram imediatamente. Inclusive, senhor presidente, a sua participação na Comissão de Transportes sempre foi muito importante para que o projeto tivesse celeridade e fosse aprovado. Bem como também o deputado Cleitinho Azevedo, bem como o deputado Celindo Citrocel e o Léo Portela. Foi aprovado lá. Veio a plenário. Felizmente, ninguém obstruiu. Foi aprovado no primeiro turno. Léo Portela voltou para a Comissão de Transportes. Num primeiro semana, não houve quórum. Na outra semana, então, o Léo Portela tornou pautar. E aí, mais uma vez, o senhor presidente e também o deputado Cleitinho e o Celindo Citrocel deram a sua presença e aprovaram o projeto que, imediatamente, o deputado Agostinho Patrus pautou novamente em segundo turno e em redação final e ele foi aprovado. Então, agradeço a todos que, por unanimidade, aprovaram aí esse projeto que autorizaria o governador Zema a poder, desde que sancionado o projeto, que pudesse, imediatamente, ele ser remetido ao ministro Tarcísio. Com o projeto pronto, ele foi enviado às 14 horas do dia que ele ficou pronto, o dia seguinte ao que ele foi aprovado. E aí, o Zema, através do nosso pedido ao Matheus Simões e ao Igor Eto, ele sancionou o projeto em menos de duas horas e mandou o secretário da Infraestrutura, o Marcato, Fernando Marcato, a enviar para o nosso ministro Tarcísio. E o ministro Tarcísio recebeu na semana passada e hoje, no Diário Oficial da União, tem a portaria do ministro Tarcísio federalizando esse trecho, sem o qual não teria como ele poder ser recebido recursos. E também, no portfólio do Ministério do Turismo, o ministro Tarcísio colocou para a bancada que esse projeto seria um dos projetos prioritários do presidente Bolsonaro para receber recursos de emendas da bancada federal. Então, o orçamento não foi votado federal, será votado no ano que vem e aí vários deputados já se comprometeram com essa verba. Capitaneado pelo deputado Pinheirinho, junto com a deputada Grace, o deputado Fred Costa, o deputado Diego Andrade, o deputado Zé Silva, o deputado Marcelo Freitas e vários outros deputados que são da base do Bolsonaro, esse projeto. Então, a gente sabe que nós teremos a possibilidade de ter recursos. Além disso, ainda tem um recurso de 10 milhões de reais que o deputado Toninho Pinheiro, pai do deputado Pinheirinho, alocou no ano passado e o Tarcísio, então, falou, já que não é federal, não vamos poder gastar esses 10 milhões e vamos deixar para quando puder gastar. E eu tenho certeza que o ministro Tarcísio vai voltar esses 10 milhões e talvez até mais, porque o Bolsonaro quer que essa estrada fique pronta o mais rápido possível. Além disso, nós sabemos da necessidade dessa estrada. E uma parte da BR-135, que também era de terra, nós estivemos já com os prefeitos, deputados, junto com o ex-vice-presidente Zé de Alencar, que depois de muito trabalho conseguiu mandar fazer o trecho de Manga até Monte Rei. E uma empresa de Monte Rei até Montalvânia desistiu e ia até a Bahia. E depois que a Dilma saiu, o Temer entrou e aí o deputado Zé Silva conseguiu com o Temer o resto da verba e essa obra, então, ficou pronta. De Manga até Montalvânia e até a Bahia, inclusive, a ligação da ponte também, que o ministro Tarcísio, no ano passado, já mandou fazer. Então, hoje é um dia muito bacana, um dia muito interessante. É um dia que o Jequitinhonha, que foi desprezado por quase 16 anos, por um presidente, uma presidenta, que não quiseram fazer a BR-367, que não quiseram fazer nem o projeto da 135, e mesmo o governador Pimentel, sendo do mesmo partido da Dilma, sabendo que a estrada deixaria de ser federalizada no dia 31 de dezembro de 2018, não moveu uma palha para poder fazer essa mudança. É lógico, é lógico que essa turma que não fez, que não quis fazer, porque 16 anos não são 16 dias, não são 16 meses, essa turma vai chegar e falar que agora eles que são contra o Bolsonaro vão estar fazendo alguma coisa. Só de não atrapalhar já ajudam muito, porque, no tempo em que eles podiam ajudar, não quiseram ajudar. E agora, Bolsonaro está no Jequitinhonha, essa é a realidade, está no Jequitinhonha autorizando essa obra extremamente importante e hoje também a portaria que federaliza e abre caminho para que a competente bancada federal colocar recursos e também o presidente Bolsonaro poderá completar esses recursos. Eu tenho grande convicção que o deputado Pierinho, com seus pares, com o nosso amigo Diego Andrade, líder da bancada, com a deputada Grace, que é vice-líder do governo e também no Senado, o senador Carlos de Ana, que é vice-líder do governo e o próximo presidente do Senado, que deverá ser, e nós estamos aqui torcendo muito, Minas Gerais, depois de muitos anos, vai ter um novo presidente do Congresso, que será o deputado Rodrigo Pacheco e o deputado Anastasia e o senador Anastasia, que vão também trabalhar para que o nosso Bolsonaro aloque o restante dos recursos que a bancada mineira não conseguir alocar. Então, é um dia de grande alegria, de regozijo e eu vejo quando sai alguma postagem de algum deputado, o deputado Igotinho mesmo postou, o outro falou, não sei o quê, e a estrada não sei o quê, aí eu sei que, com certeza, nós temos aqui a agradecer ao Bolsonaro, porque com um bolo aqui do lado, menos de dois anos, ele consegue fazer a ponte, começar lá de perto da Almenara, começar a 367, já fazer os decretos, então é uma questão coletiva. Infelizmente, a turma que estava antes da gente no governo federal e no governo estadual não quis fazer nada. E o Pimentel ainda recebeu aí um título que nós pudemos comemorar. Foi o único deputado, o único governador que não fez uma estrada asfaltada no norte de Minas. Além de parcelar os salários dos funcionários de não pagar o 13º de 2018 integral, ele não pagou nada, nenhuma, nem nada, e agora tem dois anos que aí eles vão poder trazer um bolo e comemorar aí dois anos que Pimentel ficou sem pagar o 13º de 2018, que o Zema conseguiu pagar o 2019 e já vai começar a pagar uma parcela do 13º de 2020. Temos que trabalhar muito para poder ajudar o Zema, que é um governo que não tem corrupção, a poder resolver as questões de Minas Gerais e poder colocar o salário em dia e também o 13º em dia. Então, agradeço a toda Minas Gerais e compartilho da minha alegria de ver a BR-367 um presidente que, depois de Juscelino Kubitschek, foi o primeiro que quis ajudar novamente o Vale de Quitionha e que, com certeza, já está ajudando e vai fazer essa BR-135 e, com o apoio da bancada mineira no Senado e no governo federal, vai também fazer a barragem de Jequitaí. É um avanço muito grande, porque a obra que estava parada há muitos e muitos anos lá do perímetro irrigado de Nova Porteirinha e Janaúba, esse aí já foi alocado o recurso com emendas... E termino agora com emendas que foram alocadas pela bancada mineira e pelo senador Carlos Viana. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive por sua participação na aprovação desse projeto de federalização aí no plenário e também na Comissão de Transportes. Um grande abraço. Obrigado, deputado Arlen Santiago. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado doutor Jean Freire. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas deputados aqui presentes e de maneira virtual também. Boa tarde aos servidores dessa casa. Boa tarde ao povo mineiro. Sr. Presidente, eu não poderia deixar de tratar sobre o assunto da BR-367, que o deputado que me antecedeu tratou aqui. Eu acho que cada servidor dessa casa, deputado Marquinhos Lemes, deve já saber, até o trajeto da BR-367, de tanto ouvir a gente falar aqui, basicamente quase toda semana. Aliás, eu acabei de passar nela agora. Acabei de passar. Na BR-367, Sr. Presidente, no alto cheque de chonha. Diga-se de passagem, mais buraco do que BR. A parte asfaltada, mais buraco do que BR. Não me esqueço do primeiro discurso feito por mim aqui, nessa mesma tribuna. Eu fiz questão de... Cheguei agora do Vale de Chonha, eu mesmo dirigindo, passei pela BR hoje, saí de lá quatro da manhã de Itaubim. E falei, eu quero falar do plenário hoje, porque o meu primeiro discurso foi daqui dessa tribuna. E a primeira luta foi a BR-367. De quem é a luta e a vitória? É de um parlamentar? É de outro parlamentar? Não. Não. Isso é medíocre. Falar isso, deputado Cleitinho. Isso é medíocre. A luta é do povo. Foi preciso muita gente morrer. A luta é do povo. E não é de hoje. Eu não era deputado quando comecei a luta pela BR-367. Diga-se de passagem naquele momento, com um parlamentar, que quero aqui agradecer, parabenizá-lo, que nem do meu partido é, deputado Zé Silva. A mim não dói agradecer alguém de outra sigla partidária. A mim não tem esse problema. E outros parlamentares. que lutaram por ali. Mas, senhor presidente, eu faço questão absoluta de falar sempre aqui nessa casa da BR, porque em muitos momentos já foram colocadas máquinas, já foram dar ordem de serviço, já saiu recurso para fazer e o governo do Estado, você sabe disso, Marquinhos, gastou o recurso no governo Lula, saiu o recurso para fazer, fizeram lá uns dois, três quilômetros e não foi feito mais. Marquinhos lembrou ali muito bem, ele vai fazer uma parte, o trajeto original do sonho de JK, o governo Pimetel fez 62 quilômetros, que é a LMG 677. Mas aqui eu não quero fazer disputa de quem faz mais, quem faz menos. Não é isso. O povo tem o direito de ir e vir. Essa, se efetuada, é uma vitória do povo. Mas eu quero dizer que eu continuarei passando lá, toda semana, fiscalizando a obra, no dia a dia, fiscalizando a parte também que está uma porcaria, que é a parte dos buracos. deputado Cleitinho, você não vê estrada, você só vê buraco, você não sabe onde é asfalto, onde é terra, você não sabe. E eu estou falando da parte que se diz asfaltada. Quero agradecer aos Filhos do Vale, um grupo intitulado Filhos do Vale, de pessoas da cidade de Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas, Turmalina, de todo o Vale, que lutam. Ainda tem muita luta para se fazer. Ainda tem muita luta para se fazer. E eu quero ver. Aliás, gostaria de fazer uma correção, o deputado que me antecedeu falou da ponte, que esse governo fez a ponte e tal. Não é verdade, viu? A ponte foi feita no governo anterior. Que não era o meu governo também, não. Mas foi feito no governo anterior. Só para falar a verdade aqui. Mas, independente dessa questão é um, é A, é B, eu não gosto disso aqui. Eu acho que as coisas têm que chegar até o povo. Cada governo tem a obrigação moral de fazer melhor do que outro governo. Cada governo tem a obrigação moral de continuar as obras, de efetuar obras, de lançar novas, mas de terminar as que se iniciaram. Então, parabéns a todos aqueles, homens e mulheres, que foi preciso, às vezes, morrer, falecer. Tantos acidentes naquela estrada, tantos acidentes, para que cada governo fizesse um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e fosse adiante. O povo do Vale de Jecchonha continuará firme. Nós, parlamentares aqui, que realmente luta, não aqueles que aparecem só na hora que vai dar uma hora de serviço, não, não. Eu passo lá toda semana, repito, não vou de helicóptero, não vou de avião, vou de cá. Porque se o povo de lá passa nos buracos, o parlamentar tem que passar também, tem que passar também, para não esquecer. Para não esquecer nunca a luta daquele povo. Então, e não poderia dizer, não poderia ser leviano e deixar de agradecer a quem realmente colocou o recurso, a toda a bancada, a toda a bancada mineira, a todos os deputados, porque é uma emenda de bancada para iniciar a obra. Nós queremos, inclusive, pedir para que eles façam de novo esse ano a mesma coisa. Coloquem mais recursos. Uma parte, deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, colega, deputado Jean. Também quero aqui dar o meu boa tarde aos nossos companheiros, deputados, aqui da mesa, nosso presidente, deputado Cleitinho, também aos deputados que estão nos acompanhando por via remota, e todos aqueles que nos ouvem. Quero aqui, deputado Jean, reforçar essa sua indignação que é a nossa, que é a nossa lá da região, eu também sou do Jequitinhonha, sou do Alto Jequitinhonha, você é do Médio, e nós sabemos muito bem que para chegar onde hoje vai ser anunciado, ou já foi anunciado o início da obra de assaltamento, que é de Jacinto, assalto da divisa, você tem que começar cá em Diamantina, no início da 367, e ali sim você tem que descer e chegar passando por Araçuaí, Itaubim, até chegar lá em Salto da Divisa, que é a nossa divisa com a Bahia. E para isso, hoje é impossível. Hoje, se você pegar o trecho que você está falando que é mais buraco do que asfalto, é o trecho justamente ali, logo depois de Diamantina, entre a cidade de Couto Magalhães até o trevo, o trevo que dá acesso à minha cidade Carbonita e também à Coluna, Itamarandiba e desce até Valadares. Hoje, não tem como estar trafegando ali. Tem acontecido muito acidente. E não é por falta de aviso, não é por falta de reclamar, não é por falta de você comunicar e falar para o governo a situação. Já fizemos isso, já estivemos no DR, porque essa parte da 367 que hoje está nessa situação é justamente a parte que está sob a responsabilidade do Estado de Minas, sob a responsabilidade do DR. E não é feito nada. Isso já vai fazer quase um ano e meio que nós estamos reivindicando o recapeamento desse trecho. e nada se faz por isso. Então, quero aqui reforçar que se nós do Vale de Jequitinhonha, nós de Minas Gerais e todos aqueles que usam e utilizam a 367 para ir até o sul da Bahia, ir a Porto Seguro, ir naquelas praias, tem que saber que se nós estamos felizes porque vai assaltar esses 60 quilômetros, mas nós também estamos muito tristes, indignados, revoltados, com o descaso do governo do Estado, com esse trecho que vai de Couto Magalhães até o Trevo de Carbonita Turmalina, que são poucos quilômetros, mas onde você leva ali duas horas para poder trafegar em uma parte tão pequena. então por isso que eu quero aqui reforçar esse seu comentário aqui hoje porque nós precisamos muito que tenha mais rodovias asfaltadas, como a MG214, que está lá abandonada, nada foi feito até agora e como a gente sabe que o governo até agora não anuncia nada em Minas Gerais, eu queria então pedir aos demais colegas deputados que se são tão próximos do presidente e próximos do governador assim, para estar todos comemorando essa obra que está anunciando hoje, que também seja, aproveita o momento sabe, e ao passar de avião vindo de Jacinto, olhe para baixo, olhe como que está a situação da 367 entre esse trecho que eu já mencionei, sabe, ali precisa do governador tomar uma atitude o mais rápido possível, nós não podemos ficar como nós estamos isolados, como nós estamos sem condições sabe, de utilizar a única rodovia que nós temos e não é só para transportar eucalipto, não é só para transportar carvão, a rodovia ela transporta gente, ela transporta pessoas em todas as áreas, na educação, na saúde e isso é que nos interessa lá na região, porque asfaltar uma rodovia só pensando no transporte de eucalipto é o mesmo que você deixar de lado aqueles que moram e que vivem lá há tanto tempo, sabe, então por isso pode ter certeza que nós vamos estar juntos como filhos do Jequitonha, como moradores do Jequitonha, como você e eu também utilizo aquela rodovia todos os meus finais de semana para ir para casa, então quero aqui dizer a você que nós temos que estar juntos e esperamos contar com o apoio de todos esses deputados que já se manifestaram para que também pressionem, para que também falem para o governador que nós estamos lá, que o Jequitonha precisa urgente que a BR-367 no trecho que é de responsabilidade do Estado seja recuperado, então fica aqui o nosso pedido e contem com o nosso apoio sempre. Muito obrigado deputado Marquinhos, você como filho do Vale também sabe a importância daquela BR desde quando foi idealizada. Então eu não gosto os colegas deputados e deputadas que me conhecem sabem que não é meu perfil ficar aqui comparando fez isso, um fez isso, outro fez aquilo, um fez isso, eu poderia dizer aqui que o grande feito para o Vale de Jequitonha foi a Universidade Federal do Vale de Jequitonha e Mucuri, os institutos federais. Neste momento a nossa luta vai continuar sendo até ver aquela BR, aquela estrada, toda, desde lá do trevo de datas até lá embaixo na divisa, asfaltada, sem buraco, digno para o povo. As pessoas passam ali para fazer hemodiálise três vezes por semana, passam em buracos. Não é só dor na alma, não, é dor no corpo também, é dor no corpo também que eles sentem passando ali três vezes por semana. Viagem que poderia demorar duas horas, chega a demorar seis horas para fazer hemodiálise e voltar para casa. Então, isso é uma vergonha e o nosso mandato continuará firme junto com o povo lutando. Por essa, pela estrada de Pedra Azul até Almenara também que é terra, pela estrada de Novo Cruzeiro, Araçuaí que é terra, pela estrada de Joaíma, a fronteira dos vales que é terra. Ou seja, ainda tem muita coisa para se fazer a nível do Estado, a nível federal. Eu sempre pergunto se essas estradas, essas BRs, fossem no Triângulo Mineiro, com respeito aos colegas deputados do Triângulo Mineiro. Se fossem no sul de Minas, se fossem no sul do país, se elas estavam assim. Estavam, não. Não estavam, não. Mas é no Jequitionha. É no Mucuri. É no Mucuri. A outra que sai de pavão até o trevo da ABS-116 também. Me desculpe a expressão, mas é uma porcaria de estrada. Não dá para as pessoas ficarem ali passando no dia a dia. Ou seja, as autoridades não poderiam ir lá de avião, não. Tinha que ir lá, era de carro para passar a dor que o povo passa. eu queria tratar de outro tema que não vai dar tempo, senhor presidente. Espero que amanhã a gente possa em algum momento usar a palavra para dizer. Mas quero aqui, rapidamente, nesse um minuto, parece que me falta, dizer como o povo mineiro está triste. Eu cresci, eu lembro criança. Quem é a criança das cidades, deputado Cleitinho, que não conhece o extensionista da EMATÉ. Eu me lembro da Leda, extensionista da EMATÉ na minha querida Itaubim, do doutor Gabriel, extensionista da EMATÉ na nossa querida Itaubim, o jeipim da EMATÉ. Me parece que teve uma época que tinha uns fusquinhas também. E agora nós vimos uma manobra do governo do Estado que já vinha sendo anunciada para, no fundo, é acabar, se nós pensarmos bem. No fundo, é acabar. Então, nessas poucas palavras, eu quero aqui deixar a minha indignação pela exoneração de um servidor de carreira. Porque, realmente, não poderia deixar um de carreira lá, não. Porque os de carreira amam a EMATÉ. Respeita e ama aquela instituição que tanto faz por esse Estado. para colocar a servidora que parece que veio para fazer já um serviço encomendado. Então, posteriormente, eu vou prestar, eu vou aqui fazer mais um depoimento em relação a isso e conclamar os deputados e deputadas e ao povo mineiro a fazer o oposto, empoderar a EMATÉ. Como foi feito, autorizado o concurso no governo passado. Empoderar a EMATÉ, eu acho que é esse o rumo que esse Estado tem que tomar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas deputados e deputadas. Obrigado, doutor Jean Freire, por sua manifestação. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. senhor presidente, boa tarde, toda a população mineira, os servidores dessa casa, os deputados. Eu até tirei a máscara aqui porque foi higienizada agora. A máscara sobe, tira até a respiração para falar aqui, eu fico mais à vontade falando sem máscara. Mas eu queria mandar um abraço para todos os deputados da região do Norte de Minas, do Vale de Actionha. A gente sabe que o deputado tem três atribuições, a fiscalização, a legislação e a representatividade. Então, eu estou muito feliz de saber que o Vale de Actionha não é a minha região, mas eu estou muito feliz mesmo de saber, porque eu já fui, o ano passado, esse ano, várias vezes na região do Norte de Minas, o Vale de Actionha. A gente sabe da importância que tem essa BR-367, a importância que tem para poder desenvolver essa região. Então, aqui o Arlen falou, falou aqui também o Marquinhos, falou o Jean. E a gente sabe como é que funciona a política, gente, é igual um pai com uma criança que eu vou explicar para vocês aqui. Está chegando o Natal agora. Talvez o pai está sem dinheiro e a criança, todo Natal, pede uma bicicleta para o pai. Passou o Natal, a criança pediu a bicicleta para o pai, o pai não deu. Passou o outro Natal, pediu a bicicleta para o pai, o pai não deu. Mas o pai ficou com isso na cabeça. e o pai pegou e juntou dinheiro. E nesse Natal agora o pai conseguiu dar a bicicleta para a criança. É a mesma coisa do deputado com o governador e com o presidente. O deputado, ele pede, ele cobre, ele reivindica. Então, através de tantas cobranças anteriores que veio, que eu não estava nem aqui nessa casa, vários deputados que passaram por aqui, que se encontram aqui hoje aqui, pediram, né, essa melhoria para a região do Vale de Actionha e pediram esse asfaltamento. Então, de tanto isso falar, botou na cabeça tanto do presidente e tanto do governador. E hoje está acontecendo isso. Só que é uma coisa que o deputado, o político em geral, deveria entender isso. Vereador, presidente, governador. Eu não quero ser pai de nada. Eu sou pai de duas crianças. Quem é o verdadeiro pai de uma obra é a população. Será que saiu de algum salário de algum deputado aqui, ou de governador, de presidente, de senador, o dinheiro para fazer essa obra? Não, saiu do povo. Esse dia para trás, eu fiz uma fiscalização em Santo Antônio do Monte, numa UBS que estava parada, que veio da época do Anastasia e do Pimentel, e não terminou. E aí, fui fazer essa fiscalização, fui atrás do prefeito, falta recurso, para a gente poder terminar. É uma obra que já está parada há mais de sete anos. Peguei com essas emendas impositivas que a gente tem, peguei e destinei para lá. Conseguiu agora, em outubro, terminar as obras. Me chamou, me convidou para ir lá. Fez toda a cerimônia, me pediu para cortar a faixa. Só que me pediu para cortar a faixa, eu não vou cortar a faixa não. Chama que é a cidadã que está aqui, que é ela que vai cortar a faixa. Quer dizer, quem tinha que cortar a faixa não é o prefeito e nem o deputado. Quem tem que cortar a faixa é o povo que paga o imposto, que aquela obra está feita ali através do imposto dele. É igual, eu acho que a ordem de serviço, não sei se já deu a ordem de serviço, tanto o Zemo, tanto o Bolsonaro, mas chama alguém que lutou para ela. Até você falou, Jean, de uma comissão que tinha, de um grupo que manifestou. Esse grupo deve estar lá agora. Esse grupo deve estar lá. Chama esse grupo para poder dar a ordem de serviço. Mostra o papel para eles. Quem está dando a ordem de serviço aqui é o povo. Então não é o presidente, o governador, ou o deputado, ou o senador que tem lá que tem que dar a ordem de serviço, não. Na lógica mesmo, quem tem que dar a ordem de serviço é o povo, que é o dono da obra, que pagou por isso, que é patrão da gente, a gente é empregado. Então jamais aqui, durante esse mandato meu, eu quero ser pai de nada. Sou pai de duas crianças. É isso que eu quero ser. Mas eu quero aqui, sabe, reforçar essas palavras aqui, agora aqui, dar meu apoio e também aos deputados. Porque se o deputado também não briga e não chora também, as coisas não acontecem, não. Deputado não tem poder de obra, não. Mas deputado tem poder de representatividade. Tem que ficar igual um carrapato em cima do executivo, em cima de governador, em cima de presidente, para que as obras sejam feitas. Então aqui meu abraço ao Jean, ao Marquinhos, ao Arlen, que falou que agora, a todos os deputados da região, que eu sei que lutou por isso. É muito fácil agora chegar aqui e falar assim, eu fiz. mas tem toda uma história por trás disso aí. E essa história não pode ser apagada, a gente tem que saber respeitar ela. Então, eu não vou dar parabéns, não que não é mais que a nossa obrigação, mas meu respeito por vocês, tá bom? Deputado Cleitinho, com sua licença, o deputado Arley Santiago, Cleitinho, muito obrigado pela parte, sábias realmente aí as suas palavras. Eu só queria deixar, claro, aqui, para o Jean Freire, o Marquinhos Lemos, de que governar é prioridade. no tempo anterior ao Pimentel entrar na prefeitura, foram feitas mais de 220 estradas asfaltadas em Minas Gerais em 12 anos. Depois que o Pimentel entrou, o dinheiro sumiu. Aí, começou a atrasar o salário dos coitados dos funcionários, não pagou o 10 terceiro, foi atrasando, o de 2018, não pagou, não fez as reformas das escolas estaduais do Vale de Quitionha, onde estão as criancinhas lá, não mandou merenda escolar. Imagina tampar buraco. Esse foi o governo do Pimentel. Sem nenhuma receita adicional, como teve no governo do Pimentel, que se apropriou do dinheiro das pessoas que estavam no Tribunal de Justiça, o governador Zema, com calma, com tranquilidade, vem mandando os recursos antes da pandemia para a merenda, vem fazendo as reformas das escolas e tinha superintendente de ensino, tinha secretário de educação, tinha essas coisas todas. Então, quer dizer, a BR-367, ela, que 16 anos nós tivemos o governo quase 16 anos do PT lá, ela, então, foi só o Zema entrar, ela acabou. As outras, foi só o Zema entrar, ela acabou. Gente, vamos botar a mão na consciência, vamos ver aí o seguinte, pode fazer uma estrada? Pode. A bancada está colocando os recursos? Certíssimo. por que que em quase 16 anos não quiseram fazer? Muito obrigado, Cleitinho, sucesso, bom trabalho e sucesso seu irmão também lá na cidade de Zinópolis. Arlen, eu que agradeço, eu sei da sua luta, da sua representatividade, você até me ligou quando estava o projeto na comissão de transporte, então, o que eu quero mais, gente, é porque, como o Jean até disse, o Jean disse sobre a questão do Triângulo Mineiro, a gente sabe que tem que ser sempre melhoria para o Triângulo, para o Sul de Minas, mas vamos aqui unidos todos os 77 deputados que olhar para o Valle de Equitinhonha, olhar para o Norte de Minas, a gente tem que olhar para todos, mas olhar para quem chora, e eu sei o tanto que esse estado chora, essa região chora, eu mesmo sou da região e esse ano fiz questão de mandar um recurso para a saúde de um milhão de reais para o Valle de Equitinhonha, vou mandar para o Norte de Minas, independente se é região, independente se eu não tenho voto, eu sou um deputado hoje representante aqui de todo o estado de Minas Gerais, dos 853 municípios, e a gente tem que ver além da ponte, então a gente sabe que o Valle de Equitinhonha não tem que ser só no discurso aqui não, tem que ser na prática, então além de eu representar aqui a hora que eu precisar de falar e defender o Valle de Equitinhonha, eu vou praticar também, fica à vontade, deputado Cleitinho, eu não vou muito tomar seu tempo, você com certeza tem muito o que falar e fala muito bem, e sempre aqui representando o povo mineiro e muito bem, todo o povo mineiro, eu quero lhe parabenizar por sua atuação nessa casa como parlamentar. Então vou ser breve, eu queria, o deputado Arlen citou o meu nome, então vou, me sinto no direito de citar o dele, deputado Arlen, me responda depois, não sei responder agora não, para onde foi o dinheiro que foi liberado para fazer a BR-367 no governo Aécio Neves? Só isso, Jean? Parece que o Carlos Pimenta quer uma parte, fica à vontade, Carlos Pimenta, um professor que eu tenho aqui também, um professor da saúde, um deputado que me representa muito e que eu tenho o maior respeito, então faço com honra aqui dessa parte para a Vossa Excelência. Muito obrigado, Cleitinho, deputado Amigo, eu fico muito honrado em poder participar do seu aparte. Eu queria, rapidamente, Cleitinho, primeiro, parabenizar os municípios, se é que a gente pode parabenizar algum município hoje, que estão comemorando 82 anos de emancipação política e dentro dos municípios eu gostaria muito de levar os meus sinceros parabéns, meu abraço amigo, a cidade de Porteirinha, que hoje completa 82 anos, muito bem administrada pelo atual prefeito Silvanê Batista, que promoveu uma verdadeira revolução lá na cidade, trazendo qualidade de vida para o seu povo, trazendo muita, sabe, muita satisfação à população. E a cidade de Buenópolis também faz, hoje, 82 anos na pessoa do prefeito Célio Santano, Célin, que foi reeleito por mais quatro anos. o senhor que teve uma participação muito grande, Cleitinho, na eleição de seu irmão que vai governar a cidade de Divinópolis, eu já me coloquei inteiramente à disposição dele para a gente tentar ajudá-lo no que for necessário e ontem, Cleitinho, eu abordei a importância da bancada de Minas, da bancada federal de Minas, em priorizar a construção dos hospitais regionais e a cidade de Divinópolis é uma das que vai receber esse tão importante esperado hospital regional para a gente poder trazer uma qualidade melhor de atendimento à população, principalmente aos pacientes do SUS. E eu quero contar com o seu apoio para que a gente possa, no início do ano que vem, começar verdadeiramente uma pressão, um pedido de socorro à bancada federal para que coloque, já colocou na LDO federal, para que coloque os recursos necessários para a reconstrução e o término desses 12 hospitais regionais que fizeram tanta falta, Cleitinho, agora nessa pandemia de coronavírus. Então, eu queria me colocar em ter à disposição e com relação à BR-367, a gente tem que aplaudir mesmo o Bolsonaro, olha, se fosse qualquer um que o presidente da República estivesse lá para atender essa BR, que foi idealizada na época de Juscelino no clube-cheque, Cleitinho, imagina, Juscelino queria ligar a Diamantina ao litoral brasileiro e quantos anos, há quantas décadas já se passaram, então o Bolsonaro está de parabéns, agora também não tiro a razão do Jean, porque não adianta nada você fazer um trechozinho aí de 60 quilômetros, que vai ser feito, dessa vez eu acredito que vai ser feito, e esquecer de toda essa BR, ao longo dessa BR, até Diamantina que está um carro, sabe? Para não falar um palavrão aqui, para não falar que está uma merda, mas está um carro, e precisa ser restaurada, e a gente vai também pedir ao governador, ao nosso governador Romeu Zema, que possa trazer o processo de restauração ao longo de toda a BR. Parabéns, sucesso para o seu irmão, conte comigo, Cleitinho, um abraço. Muito obrigado, Carlos Pimenta, sabe que você tem o maior respeito, e você pode sempre contar comigo também, e vamos unir, e resolver esse problema do hospital regional, que não é só em Divinópolis, não, são mais 10 hospitais regionais, ele está instalado em Divinópolis, mas ele vai atender 53 municípios, então é toda a região, como Divinópolis é macro, foi instalado lá, e o que a gente espera agora é que tenha essa decisão, o governo com a Vale possa resolver isso o quanto antes, o governo ser indenizado, e com essa indenização, poder investir nos hospitais, que é de suma importância. Eu queria falar aqui dessa polêmica que está tendo sobre essa questão de obrigar a não tomar a vacina, quero deixar uma coisa bem clara, que assim que sair a vacina, e tiver a possibilidade de tomar, eu também quero tomar a vacina, mas na minha humilde opinião, existe o livro Abrito, o que é isso? Eu acho que a gente não tem que obrigar ninguém a fazer nada não, sabe, eu acho que toma quem quiser, quem quiser tomar a vacina, toma, agora quem não quiser, não toma. Agora está tendo uma ação, gente, que eu queria mostrar para vocês aqui, lá no STF, primeiro que o STF quer legislar, as atribuições aqui, nossa aqui, que é de legislar, fica para o STF, aí agora, o ministro Ricardo Lewandowski, acabou de manifestar que é a favor a obrigatoriedade de tomar a vacina, para o ministro, o estado pode apenas impor sanções, gente, mas a sanção, no caso, é uma penalização, então o que é isso? É a mesma coisa quando você vai, que você é obrigado a votar, eu já acho também que ninguém deveria ser obrigado a votar, mas é obrigado a votar, e tem algumas restrições quando você pega e deixa de votar, é o que vai acontecer se um caso for obrigatória a vacina, aqui no estado de Minas Gerais, aqui a gente aprovou que não é obrigado, vai tomar a vacina quem quiser, então se eles tomam essa decisão do STF, então quer dizer que a nossa lei aqui não vai valer de nada, então para que obrigar alguém a tomar a vacina, quero deixar isso bem claro, eu vou tomar a vacina, mas eu acho que porque eu quero tomar, eu como representante aqui, como fiscal da lei, eu tenho que obrigar as pessoas a tomarem a vacina, não é? Toma quem quiser tomar a vacina, então aí eu vou dar um exemplo para vocês, aí vem essas restrições, aí quem não tomar a vacina e for obrigado, gente, aí às vezes não pode fazer um concurso público, talvez não pode viajar, mas saber o que que eles vão fazer, obrigando a tomar a vacina, então assim, eu quero deixar isso bem claro, sabe, eu acho que a gente não tem que ter, aqui obrigar ninguém a fazer nada, não, se quem quiser tomar a vacina, toma, eu quero tomar a vacina, eu vou tomar, quem não quiser, não toma, mas eu queria falar uma coisa aqui, já, né, que o STF está com essa de querer obrigar a tomar a vacina, por que que então, já que quer que o povo, o povo seja obrigado a tomar a vacina, faça o seguinte então, né, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o povo então para tomar a vacina primeiro, vamos colocar o judiciário para tomar depois, os políticos para tomar depois, porque quando acontece isso tudo, quem que são os primeiros, os privilegiados a tomarem primeiro, é sempre nós, então deixa o povo, eu queria falar uma coisa aqui para não esquecer, que eu até sugeri aqui um projeto de lei do Estado, mas pode ser, né, até nacional, por que que não olhar para esse pessoal que durante isolamento social, serviu a população brasileira, dê prioridade para eles, não é para o judiciário, para os políticos não, dê prioridade para os motoristas de aplicativo, para esse pessoal que trabalha no posto de gasolina, esses serviços essenciais que ficou durante o isolamento social, pessoal do supermercado, esses sim, se eles quiserem tomar a vacina, eles têm que ser prioridade, né, padaria, supermercado, varejão, esse pessoal que trabalhou na linha de frente, que serviu vocês quando estava dentro de casa, quando pediu para ficar dentro de casa, esse pessoal serviu vocês, eu acho que esse pessoal, a minha humilde opinião, eles tinham que ter prioridade, até porque imagina, se vem uma segunda onda, igual está dizendo, imagina, né, se tem que entrar no lockdown, o que vai acontecer, vai estar só os serviços essenciais, quem que vai estar na linha de frente, o motorista de aplicativo, então será que, se caso for obrigado, essa vacina, ou independente se for obrigado ou não, dê prioridade para essas pessoas, vamos dar prioridade para quem serviu durante a pandemia, que foi esse pessoal, esses trabalhadores, que foi da linha de frente, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, pelo pronunciamento, pelo seu pronunciamento, com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos. Mais uma vez, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, aos nossos colegas deputados, deputadas, aos funcionários dessa casa, também a todos que nos assistem, deputado Cleitinho, eu quero iniciar aqui, já também, te agradecendo, pela sua fala, principalmente, pela sua solidariedade, com todos nós, lá do Jequitinhonha, e de Minas Gerais, como você sempre tem se manifestado, quero também aqui, agradecer ao nosso colega, deputado, também lá do Jequitinhonha, conterrâneo, doutor Jean Freire. Eu, como hoje o assunto, que está aqui em Minas Gerais, é essa ordem, de início do asfaltamento, lá da BR-367, eu quero voltar nesse assunto aqui, é como você falou, acho que tem que falar, chorar, reclamar, falar, falar o tempo todo, e isso é próprio do Jequitinhonha, sabe? Nós que somos lá do Jequitinhonha, nós sempre, fomos um povo, que sempre reivindicou muito, apesar de, às vezes, não ser ouvido, como deveria, não é? Mas, é uma oportunidade, hoje, de a gente ter aqui, nessa casa, dois filhos do Jequitinhonha, dois deputados, que nasceram, que viveram, cresceram, e que vivem no Jequitinhonha, que sou eu, e o doutor Jean. Isso, para nós, às vezes, Cleitinho, parece que é fácil, nós já temos dois deputados, lá na Assembleia, mas não é. O que eu tenho recebido, eu acho que com o doutor Jean, não é diferente, são muitas reclamações, e acaba colocando, ou tentando colocar em nossos ombros, sabe, uma responsabilidade que não é nossa, que a maior parte dessa responsabilidade, todos nós sabemos que é do governo, que é obrigação do governo, que é justamente as condições que estão em nossas estradas. Isso é um só dos problemas, tantos que tem lá no Jequitinhonha. Não vou falar aqui da Copa Nó, que é uma tristeza lá na nossa região, do abastecimento de água, do saneamento. Se a gente for falar aqui da questão da preservação ambiental, está vendo, dos rios, da questão da degradação que foi feita ao longo dos anos, lá na nossa região, nós temos região, parte lá do Alto Jequitinhonha, em que moradores sofrem o ano inteiro, e agora, com o tempo de chuva agora, piora ainda a situação deles, como o pessoal lá da comunidade de Mandigueiro, zona rural de Itamarandiba, que sofrem com o assoreamento da estrada, que é uma estrada estadual, que é a MG 214, que liga ali, Senador Modestino, Itamarandiba, a Capelinha, e que agora, com a chuva, leva toda a terra para os córregos, assoreando todos os córregos, que abastecem as famílias. Nós temos muitas dificuldades ali, sabe? E isso é interessante. Agora, a gente ouvi, e eu posso falar, porque fui prefeito de uma cidade que é carbonita, sabe? e sempre preocupado com essa situação. Às vezes, o prefeito tenta fazer as coisas, mas os problemas são tão grandes, é o problema regional, não é só local. E precisa muito do apoio, do incentivo e da participação do governo. E isso, a gente não tem visto. Então, não quero aqui ficar falando de governo A, governo B, eu acho que o povo de Minas já deu a resposta, o povo de Minas deu um não ao PSDB um tempo atrás, depois, na última eleição, escolheu um outro candidato, um outro governador, só que nós, lá do Jequitonha, que ouvíamos falar, que teríamos lá no Jequitonha muito investimento, que era um absurdo a pessoa ganhar o que ganhava lá no Jequitonha, isso era na campanha do governador, e falava que ia ser tudo novo, ia ser tudo diferente, e já tem dois anos, vamos completar agora, no final do mês, dois anos desse governo. E o Jequitonha está lá, abandonado. Até agora, não houve nada, nada, nem de anúncio para o Jequitonha. o que está acontecendo agora, no apagar das luzes de 2020, é essa ordem de serviço para 60 quilômetros, que vai ligar lá no final do Jequitonha, no baixo Jequitonha, de Jacinto, assalto da divisa. Claro que é uma obra importante, todos nós queríamos e queremos essa obra, porque ela vai ajudar sim, vai ajudar os moradores lá da região, e vai ajudar também nós todos, que utilizamos aquela estrada, mas nós não podemos deixar aqui, ao soprar essa vela, comemorar hoje, que está sendo assinado 60 quilômetros para o Jequitonha, como se fosse uma coisa de todo tamanho. mas nós não podemos com isso apagar todo o desprezo, o descaso que estamos sofrendo com a 367 nesse trecho, porque é um absurdo, é prejuízo que está sendo dado a caminhoneiros, a prefeituras com suas viaturas, com a ambulância, com os carros que tem que trafegar ali para ir até o hospital em Diamantina. Tudo isso a gente está vendo. E não adianta aqui ficar colocando a culpa no passado, o povo escolheu o novo, o mineiro acreditou no novo, e o novo tinha que dar essa resposta. E não está dando, não está dando. porque falam que a 367 foi uma rodovia planejada, idealizada por Juscelino Kubitschek. Mas lá no tempo antigo, meus avós, meus pais, já falavam comigo que aquele traçado foi feito por Dom Pedro II. e lá tinha um nome que chamava Definitiva, que era a estrada que ligava de Diamantina, Curvelo-Diamantina, e ia até o litoral sul da Bahia. Era a Definitiva, que nós todos conhecíamos, eu desde pequeno, menino, conhecia lá por Definitiva. Essa Definitiva virou 367 e depois teve uma modificação do traçado, do trajeto, porque ela era reta, ela era direta, saía de Diamantina, passava em Lembro do Prado, Zé Gonçalves de Minas, Virgem da Lá, Paraçoaí, Itaubim e de Cia. Aí depois foi mudado o trajeto da parte que ela chega no trevo de Turmalina, entra para Turmalina, Minas Nova, Chapada, Berilo, e sai lá em Virgem da Lapa. Mas o traçado antigo, que é esse pedaço do trevo de Turmalina até Virgem da Lapa, ele passou a ser de responsabilidade do Estado. E isso aqui, sabe, nós não podemos ignorar. foi o Pimentel, o governador Pimentel, que fez essa ligação ali, de Lembro do Prado, Zé Gonçalves de Minas, até Virgem da Lapa. Uma reivindicação antiga, porque todos que frequentavam, todos que passavam, que tinham que passar ali, enfrentavam uma maratona que era passar em 68 quilômetros de estradas desse trecho. e isso foi mudado. O governador Pimentel fez o assaltamento, uma reivindicação antiga de todos nós, moradores do Jequitinhonha, facilitando a ida e a utilização dessa BR. Aí passou-se também para a responsabilidade do Estado esse trecho que sai ali do trevo de datas, diamantina, e infelizmente é o trecho que está abandonado. Foram feitas várias operações, inclusive chegou a ter ali, para não ser injusto, no governo passado, foi feito o recapeamento em várias partes ali desse trecho de diamantina até o trevo de carbonita, tomalina. foram feitos por partes ali alguns recapeamentos e o mais sempre foi a operação tapa-buraco. E, último agora, nós tivemos lá a operação tapa-buraco. Mas é o seguinte, é tão lento e tão demorado que na hora que chega lá na frente o buraco que tapou aqui já voltou, já voltou. E é esse o dilema nosso. Eu quero aqui dar uma parte ao caro colega doutor Ger. Muito obrigado, deputado Marquinhos, parabéns pelo trabalho que faz nessa casa, por ser mais um também que luta, não só pelo Vale, mas por todo o Estado de Minas Gerais. Deputado, o senhor questionou aí, Vossa Excelência questionou a questão da LMG 677, diga-se de passagem, tem pouco mais de dois anos, tem dois anos de inaugurada agora, vai fazer dia 21 agora, se eu não me engano, dois anos de inaugurada a obra, e já está com buracos, os caminhões de eucalipto. Se a gente não tivesse pautado o que diz a lei que caminhões, bitrem, não pode passar em estrada não pavimentada, talvez ela não estava pavimentada. A mesma coisa lá no Baixo agora, os caminhões estavam passando por lá, em estrada de terra. e a norma diz que não deve passar. Então, eu não quero saber se é governo A, B ou C, aliás, eu sempre digo aqui, se pegarem nos registros dessa casa, deputado Cleitinho, e ver as minhas falas, no primeiro ano de mandato, no segundo, no terceiro, no quarto, vai ver que passou o governo, entrou o governo, a minha fala é a mesma, é a mesma. Eu estou aqui para representar os interesses do povo. E dou a quem doer, a minha fala é a mesma, porque o que importa é isso. Eu fui eleito para representar os interesses do povo, de todo o povo de Minas, mas especificamente o povo do Jequichão e Mucuri. Então, parabéns a todos, todos, todos os envolvidos nessa luta, os realmente envolvidos, não aqueles que só aparece feito papagaio de pirata. Parabéns a todos esses envolvidos e eu conclamo a todos, vamos continuar lutando e olhando no dia a dia, cada milímetro, cada centímetro, cada metro, eu, para mim, é muito fácil, porque eu passo lá, muitas vezes, eu mesmo dirigindo, para mim, é muito fácil, e vou continuar olhando. Vou continuar olhando, deputado, porque, como disse o deputado Cleitinho, essa é a nossa obrigação, obrigação, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, fiscalizar, é uma das nossas obrigações, fiscalizar. Então, sobretudo, para terminar a minha fala aqui, eu queria, mais uma vez, reforçar ao povo do Vale de Etionha, ao Quilombola, ao Ribeirinho, às mulheres, a todos que participaram dessa luta desde o início, e não vamos parar, porque nós já vimos em vários momentos, em vários momentos, máquina chegar, máquina sair, promessa vir, então, não vamos parar, não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, porque acho que, com o apoio aí da bancada mineira, e que, mais uma vez, eu quero reforçar, deputados de todos os partidos, o nome diz, a bancada mineira, o E.C. está lá, foi a bancada mineira que colocou, então, essa merece os nossos aplausos. Obrigado, deputado Jean, eu quero aqui só dizer o seguinte, como disse aqui o nosso colega deputado Cleitinho, se o nosso papel aqui, um deles, é o de fiscalizar, é o de denunciar, é isso que nós estamos fazendo, porque é o que nos cabe, não tem como eu mandar ir lá e tapar os buracos, não tem como eu mandar ir lá a empresa fazer lá o a recapear, o recapeamento dessa estrada. Isso não cabe a mim, cabe a mim e nós temos feito aqui sempre, estive várias vezes no DR, hoje, eu estive lá na cidade administrativa, hoje pela manhã, fui lá na secretaria, na CEINFRA, sabe, levar essa reivindicação, mostrar a situação em que está a nossa estrada. Eu estou falando isso aqui, quero reforçar isso aqui já, porque com você, eu também sou cobrado, eu encontro com as pessoas lá na rua da minha cidade, eu encontro com as pessoas no posto de gasolina na estrada onde eu vou abastecer, a primeira coisa que eles falam é isso, olha o deputado, o que esse deputado está fazendo, para que serve ter o deputado se ele não tapa os buracos da estrada, se ele não olha a estrada. Então, eu quero deixar bem claro isso, sabe, nós procuramos sim, procuramos os órgãos competentes, procuramos o governador, agora, infelizmente, não conseguimos sensibilizá-los, infelizmente, eles ainda não perceberam o sofrimento que está passando na nossa região. E quero dizer mais, foi isso, doutor Jean, assim que começou o transporte de madeira com aqueles caminhões bitrem, as estradas ali ficaram péssimas, porque é muito peso e elas não foram preparadas para aquilo. Então, agora, quando, ao anunciar essa assinatura da ordem de serviço desse assaltamento lá no Baixo Ictionha, a primeira coisa que foi falada é que é para facilitar o transporte de eucalipto. O próprio governador falou isso. Ele não falou que era para facilitar a vida das pessoas que moram lá. Ele não falou que é para melhorar a condição de transporte dos doentes da nossa região. Ele não falou que é para levar o desenvolvimento, mas o desenvolvimento que, de fato, traga uma vida melhor para o povo que vive lá. ele só falou que o asfalto vem para facilitar o transporte de eucalipto. Será, tomara que seja, que essa obra que vai iniciar, tomara que ela seja feita para, de fato, suportar o transporte de eucalipto com aqueles caminhões de bitrem. porque, se não, assim que inaugurar, logo, logo, ela vai estar toda danificada, toda esburacada, como já se encontra as demais. Então, por isso que eu quero aqui hoje aproveitar esse momento para falar aos nossos irmãos, a todos aqueles que estão lá no Jequitinhonha, a todos aqueles que vivem, que têm que utilizar a BR-367. nós estamos aqui, nós estamos aqui na Assembleia, nós estamos aqui na capital, indo onde tem que ir, indo lá nas secretarias, indo lá no DR, e reivindicando, e pedindo para que o governo olhe para o Jequitinhonha e recupere aquela estrada o mais rápido possível. Por isso, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, e espero que todos os deputados dessa casa nos ajudem a convencer o governo a olhar o Jequitinhonha, mas olhar como você falou, indo lá, descendo, andando de carro, andando naquelas BR, e não passando de avião, e indo só comemorar um feito que nós esperamos que seja acontecido de fato. Muito obrigado a todos. agradecemos o deputado Marquinhos Lemos. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que foi recebida nesta reunião a mensagem número 109 de 2020 do governador do Estado encaminhando para a apreciação desta Casa convênios aprovados na centésima setuagésima nona reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAES. Decisão da presidência A presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 2003 de 2020 do deputado Noraldino Júnior que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes seja distribuído às comissões de Justiça de Segurança Pública e de Meio Ambiente para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno Mesa da Assembleia 17 de dezembro de 2020 Decisão da presidência A presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 1994 de 2020 do deputado Down Ribeiro Silva que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes seja distribuído às comissões de Justiça de Educação e de Saúde para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno Mesa da Assembleia 17 de dezembro de 2020 Comunicação da presidência A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 7.184 a 7.186 7.189 de 2020 da Comissão de Segurança Pública 7.194 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos e 7.196 e 7.197 de 2020 na Comissão de Educação publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 17 de dezembro de 2020 Comunicações a Comissão a Comissão de Agropecuária comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 14 de 12 de 2020 Ciente Publique-se A Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 18 às 10 às 14 e às 18 horas nos termos